Eu vou gravar uns stories que eu vou postar só amanhã, onde eu agora estar com os pais lá dentro e as crianças. Eu precisava muito mostrar isso pra vocês, mas eu vou postar só amanhã porque é surpresa, tá? Olha isso, olha aqui a galera que fez os acrílicos, é que tá com álcool, tá vendo? Pras crianças, eu agora fiz pro maridão. Olha aqui que ela conseguiu fazer as nossas fotos e ele tá amando esquiar. Então, essa vez vai ser sanfona ou porta guardanapo, tá vendo? Ai, peraí, e ele esquiando, ó, ela conseguiu fazer foto, nossa, olha que máximo, em acrílico, olha que maravilhoso. Peraí, eu vou mostrar aqui, ó, olha isso, calma aí que eu vou mostrar mais detalhes. Aqui, ó, pra colocar os doces, ó, tomando, olha aqui, ó, ó, parabéns, tá vendo? Aí, ó, aqui, ó, tem um outro parabéns aqui, ó, aí eu fiz uma brincadeira, só melhora com o tempo. Tá vendo? Tá vendo? Ó, peraí, aqui. Cadê? Assim mesmo. Te amamos. Ó, tá só começando. Deus abençoe. Tá vendo? Tem vários. É que é a idade que ele vai fazer. Esse aqui é pra colocar o bolo. Que o bolo é da maravilhosa, olha aqui, da Isabela Kari. Gente, tô muito emocionada. E olha aqui os balões. Olha. Tô muito emocionada essa noite. Eu vou ter muito trabalho, depois que ele dormir eu vou descer pra arrumar tudo. Não sei se deu pra pegar tudo que eu tava falando, que eu tô gravando rápido antes que ele apareça aqui. Mas então a ideia é a seguinte, hoje, depois que ele subir, a gente vai subir, vai dormir, não sei o que, eu vou botar meu celular pra despertar bem baixinho. E aí quando for, sei lá, uma, meia, alguma coisa assim, eu vou descer, vou organizar tudo, pra quando ele acordar amanhã no café da manhã já tá tudo pronto. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que os acrílicos, os balões, a Isabela Kari já faziam parte do aniversário da Melinda e do Teodoro. Ali agora eu conheci uma galera, que é a Erika Meira, que vocês sabem, que é minha amiga, que faz todas as nossas festas, é que tava me ajudando a organizar tudo isso. Olha essa galera que faz esses pirulitos, que máximo, olha só. Olha isso, ó, de coração, fez de sanfona. Aí ela mandou uma surpresa pras crianças. Olha que amorzinho. Olha isso. Olha, gente. Esse é de chocolate, que maravilhoso. Olha aqui, da Elsa. Ela tá encantada com isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem duas calorias só, não tem açúcar, não precisa... Ai meu Deus, olha que amor. Gente, tô chocada, eu não conhecia o trabalho dela, eu conheci agora, fiquei encantada. Agora é o aniversário do Michel, olha que máximo. Gente, é apaixonante, sério. Olha aqui, eu amei. Então tá, é isso. Eu vou lá, antes que ele desconfia, do meu sumiço. E tô muito animada. Eu tô gravando esses stories hoje, porque amanhã não vai rolar de gravar, porque eu vou estar correndo. Mas é isso. Eu tô gravando essa surpresa pra amanhã de manhã. Aniversário do Michel, muito feliz, muito, muito feliz que deu certo. Eu confesso que eu tava muito preocupada de não dar certo, mas... Érico, se arraba, obrigada pela ajuda, pela parceria e minha mãe maravilhosa também, que minhas duas comandes e tudo isso. Gente, agora que vocês já viram o pré de ontem, agora eu vou mostrar o que eu fiz na madrugada. Eu ia filmar, eu na madrugada, fazendo a surpresa. Só que, primeiro, eu estava de camisolinha e tal. Tudo as tracks maravilhosas. Meu marido não ia ficar muito feliz com isso. Eu também não me sentiria muito à vontade nessa situação. Então, eu não filmei, né? Eu ia pegar, ia colocar no TikTok assim, vocês têm uma mulher dessa? Como é que é a praça? É, eu acho que é isso. Eu ia aproveitar e esquecer os seus stories. Mas, eu ia colocar aquele que fica rapidinho, enquanto eu fazia as coisas, o corre, mas eu achei, né? Tem um TikTok que fala assim, Diz que mulher é tudo igual, mas vocês têm uma mulher dessa? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu, um pouquinho assim, do momento já pronto. Entendeu? É, 4h20 da manhã, eu acabei agora. Eu desci às 3h30. Acabei agora, eu fiz um corre danado. Olha que lindo! Olha que gostoso, que delícia, vai ser incrível. Agora eu vou subir correndo, tirar o soninho, pra daqui a pouco fazer a surpresa pra delícia. Deu certo! E essa surpresa rolou. Gente, é isso, eu fiz uma novelinha. Foi quase uma novelinha dos processos. Quase não fez, né? Você não conhece muito sobre isso. Agora, é. Agora, o processo já vem de muito tempo. Olha, é a Erika, a Meira, eu sou maravilhosa, minha amiga de tantos anos. A gente se conheceu no nosso casamento em 2014, foi ela que fez. De lá pra cá, sempre ela, com as melhores ideias, com os melhores corres da vida. Que eu não sei nem dizer como é que ela consegue produzir tudo com tanta eficiência, tanta rapidez, que as coisas aparecem. Gente, foi tudo muito maravilhoso. Tudo isso veio de São Paulo, com as pessoas que eu confio, que eu trato sempre. Então, pra vocês verem que não é só em São Paulo que eles trabalham. E muito feliz. Pensa que um cara que merece o melhor desse mundão, o melhor que as pessoas têm pra oferecer, é ele. Nossa, parece. É ele. E hoje é o dia todo dele. Vai acabar o tempo. Muito obrigada. Feriado. Estamos curtindo o nosso final de semana, feriado, aniversário desse rapaz. Ai, que coisa mais gostosa. Ó o peixinho, pro meu peixinho. E ó. Casa, esse aqui ó. Problema bom. Ó, ó que problema bom. Ai, ai, seu Vitor. Seu Vitor. Que maravilha. Isso é maravilhoso. Bom dia. Com bolinho de cenoura. E um cafezinho bem gostoso. Onde estás agora? Cuidado aí. Que tu suave canto não chega a mim. Onde estás agora? Que se teñora. Com frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor. Junto ao lago azul de Ipacaraí. Tuve para sempre, meu amor, te espera. Cunha da Índia. Cunha da Índia, a sua imagem. Sempre comigo vai. Dentro do meu coração. Hoje a playlist é a das músicas que eu... Hoje a playlist é das músicas quando eu tocava baile, de quando eu era criança, as músicas que eu ouvia. Preparei uma playlist dessas aí agora. Eu já toquei no baile. Era gurizinha ainda. E aí já liguei a churrasqueira. Acabei de ligar. A turminha vai comer aqui um entrecou, uma picanhazinha. Minha faquinha no churrasco do Teló. Já botei a linguiçinha para a criançada. Um dia bem gostoso. E olha quem está aqui. Olha quem está na piscina. Olha quem está na piscina. Olha só. Coisa mais gostosa. Olha lá. Está um dia lindo. Delícia. Agora vamos ajeitar essa churrasca. Vamos ajeitar esse churrasco. Porque a turma está com fome. Olha só quem está aqui. Quem organizou tudo. Voltei para o meu look aniversário. A gente aproveitou um dia bem gostoso hoje. Quem organizou tudo. Que trouxe os meus pais para cá. Conseguiu convencê-los. E organizou toda a surpresa. Tudo com o maior carinho. Com o maior amor. Isso foi mesmo. E foi um dia muito especial. Está sendo... Mágico. E que o ano vai continuar sendo especial. Eu só queria ver você como muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Pensa num cara que merece. E é mesmo. Que coisa boa, né? E o texto e a mensagem que ela escreveu... Está meio exagerada. Está nada. Está bem exagerada. Está bem o que é mesmo. Que coisa mais, eu até me emocionei vendo. Está bem exagerada. Está bem exagerada. Está bem exagerada.